Música Feriadão, final de semana com feriado prolongado aí, viu? Acompanharada na estrada que tá nos acompanhando aí, obrigado pelo carinho da audiência, você que tá em casa, você que tá na casa dos familiares aí, né? Se vai pra cade parente, né? Pô, faz favor de contribuir ao médico a limpeza, né? Dos talher aí, né? Não vai dar trabalho, tá bom? E vê se não vai gastar em clenca, né? Que emenda todo mundo na cachaçada no fim de semana aí, já dá confusão na segunda e pronto. Segunda-feira é dia santo, viu? Pro calendário dos católicos, então vamos respeitar aí, né, moçada? Eu ia falar porque vocês estavam falando do João trabalhar assim, né? Que o João, ele tem esse dom, né? É, é. É fera disso aí. Desde criança. Aí, aí, eu entrei em contato, Arizona, tem como a gente gravar de novo lá o programa? Você falou, tem, só que é na terça-feira, né? Aí eu falei, vou falar com o João, né? Aí eu falei, João, é terça-feira, tem como gravar? Ele falou assim, ó, eu tô quatro meses de férias, aí eu volto na segunda. Mas aí na terça eu já peço folga. Aí é pra acabar, cara. É, você vê se um dia, né? Tá bom. É? Vai lá pra ver um dia. Dois. 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 Aí eu tô lá. No meio da semana também, já tá feriado. Hein? Mas canta aí, homem. Manda o braço aí. O que que nós vamos fazer agora? Canta música boa, que é o mais ruim que vocês cantam, é excelente. Vamos fazer esse aqui que é um pedido, estrela de ouro. Então, vamos... E essa é modão. Vou aproveitar e mandar pro seu Ditinha. Seu Ditinha, né? Ditinha é o nome dele. Ô, seu Ditinha, um abraço. Obrigado pro carinho da audiência do senhor. Quero agradecer a todas as pessoas que nos mandam mensagem, mandam direct aí no Instagram, né? Revista Sertaneja. Instagram, arroba Revista Sertaneja. Tomou. Vai lá, estrela de ouro. Vai lá, estrela de ouro. Meu Deus, onde está agora a mulher que amo? Será que está sozinha ou acompanhada? Só sei que daqui distante eu estou morrendo Morrendo de saudade dela no mundo de lágrimas Meu Deus, mande que o vento encontre com ela Pra dar minhas tristes notícias com o seu açoite Dizer que por não estar abraçado com ela Eu choro meu pranto escondido no colo da noite Meu Deus, eu morro por ela E a ausência dela E a ausência dela Provoca meu choro Ela é a luz que me ilumina Deusa da minha sina Minha estrela de ouro E a luz que me ilumina Meu Deus, eu morro por ela Meu Deus, eu morro por ela E a ausência dela Provoca meu choro Ela é a luz que me ilumina Deusa da minha sina Minha estrela de ouro A luz que me ilumina Fica com a gente neste finalzão de semana Final de semana prolongado Diga-se de passagem aí Tem uma música Que eu vou pedir pra vocês tocar aqui Primeiro porque eu sou fã dessa música E essa música, por incrível que pareça Ela é um divisor de águas na minha vida Olha aí Eu trabalhava no grupo futurista Na época, na rádio Antena FM Apresentava o programa de madrugada lá Primeiro eu comecei com o Tião de Oliveira E depois eu comecei a fazer Nos bares da cidade Esse rádio, inclusive Eu ganhei quando comecei a trabalhar Industrial AM, em 98 E a mulher que ouvia Já contei a história dele Ela já até é falecida E esse rádio tá aqui por conta disso A gente quando entra no rádio A gente não entra só no ouvido das pessoas Entra na vida delas E o Chicão O Chicão trabalhou aqui no transporte Ele sempre ouvia de madrugada E as vezes que ele tava voltando Também tava com o patrão de pra fazenda Ele falava Arizona Toca essa música Que o Dorileu é fã dessa música E eu sempre tocava Lá na antena E mandava pro Dorileu Ah Dorileu Se espirrar a saúde Vai já pensando em vir pra cá Toma aí E não é que o patrão enxergou E tamo aqui há 15 anos na casa Olha aí Vestido de seda Vestido de seda Ah é ouro Teodoro e Sampaio A letra do Alcino Alves Isso aí não tem conversa Dá um sol maiúsculo aí Ei Dorileu Tá lá Meu bem eu queria que você voltasse ao menos pra buscar Algum objeto que na despedida você não levou O batom usado O batom usado caído no canto da penteadeira O vestido velho cheio de poeira Jogado no quarto com marcas de amor Vestido de seda Vestido de seda O seu manequim também te deixou Ai no cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto te usou Eu também não passo de um trapo humano Sem minha querida Usado e jogado no canto da vida Não sei o que faço sem meu grande amor Eu já nem acendo a luz do meu quarto quando vou deitar Por que no escuro não vejo dois olhos dos peónios chorando Não vou à cozinha pra não ver dois copos vazios na mesa Fazendo lembrar com tanta tristeza Da última noite que nós nos amamos Vestido de seda O seu manequim também te deixou Ai no cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto te usou Eu também não passo de um trapo humano Sem minha querida Usado e jogado no canto da vida Não sei o que faço sem meu grande amor A revista sertaneja Tendo a grata satisfação de ouvir música de qualidade Agora você entendeu o porquê o nome da dubla, né? Jonas e Jão Os Matuto do Sertanejo É música de qualidade Então eu recomendo a você Que leve pro seu evento Seja ele particular, da empresa Seja aí uma festa Prefeituras de todo o estado do Mato Grosso Casas de show É música de qualidade Que agrada aos ouvidos, né? Que faz aí a alma delirar É, assim, quando você fala de música de qualidade Por exemplo, a gente tem um modo simples de tocar e cantar Mas vem do coração Ó, estão pedindo aqui pra vocês cantarem uma música Pra quem quer ouvir, assim, na horizontal Deitadinho Chorando ou amando, né? Quanto sol brilhar Uxi Mato Grosso e Matinho Você desculpa os dedos duros, como eu falei A porta de treme Mas, ah, louco, velho Para de fazer propaganda dos dedos Que eu vou pedir Que tipo de creme você tá passando na mão aí, viu? Creme? Eu não sei Que tá endurecendo os dedos Passar argila Vai lá Uma estrela ainda brilha em nosso olhar Nossos beijos ainda quer se encontrar Esse amor de corpo, alma e coração Passam os anos O desejo que incendeia o coração Quando tocam em seu corpo as minhas mãos O encanto que o tempo não desfaz Passam os anos E eu te amo Cada vez mais Meu amor Enquanto sol brilhar Eu nunca vou dizer adeus Como os peixes que não vivem sem o mar Eu também não vivo sem os beijos seus Deus nosso amor Pra sempre vai brilhar Eu sei Está escrito assim Quando Deus nos colocou num só caminho Já sabia que seria amor Sem fim Sem fim Já sabia que seria amor Sem fim Já sabia que seria amor Sem fim Sem fim O Jonas e Jão Aqui no Revista Sertaneja Estou falando para você e os meninos aí Aí canta, Fih, não é só triscando, não Essa música só Ela é uma parte da nossa dupla Da nossa vida Por quê? Porque a forma que a gente se conheceu Foi muito casual E depois fomos descobrir que somos parentes Você vê que coisa Muito louca Vocês estavam cantando num evento, não é? Eu estava tocando sanfona para ele Que ele tinha outro parceiro, outra dupla Eu fui tocar sanfona Porque eu conheci o outro parceiro dele E aí eu conheci o João Aí um dia Falei, João, vou na tua casa E fomos lá tomar um chimarrão E aí fomos descobrir que eu sou primo da esposa dele Duas vezes, viu isso? E aí eu já tinha desistido da música Ele praticamente já E aí Só que o seguinte Essa minha voz feia Só serve para a voz dele E essa minha Que essa grossura toda Isso é só para a voz dele Eu falei assim Então, enquanto o sol brilhar Foi Deus que colocou um no outro no caminho dele E na verdade Eu tinha separado a dupla Com outro parceiro Esse que ele achou que era meu parceiro Não era Eu tinha uns shows para fazer E eu tinha que cumprir a agenda E esse rapaz foi me dar um suporte Aonde foi isso? Isso foi na forma Aliás, foi quando a minha filha passou na UAB Então foram cinco meninas Que fizeram faculdade junto E aí elas passaram todo mundo junto Terminaram e fomos fazer a festa O pai deu uma cerveja Outro deu que eu falei A música e a banda é comigo E aí o... E a banda era eu Da banda era eu Que satisfação, né, cara? Você vê que coisa, rapaz? Sim, sim E foi assim Uma benção Uma benção, né? E tocando ali E fomos conversando Dias depois no... Naquele tempo tinha... Era o Mensage Tinha o Mensage Tinha o Zap, sim Aí nós fomos conversando ali pro Ziano É, mas o que eu quero dizer é o seguinte Pra quem tem caso Eu falo, ah, mas os caras estão com o burro na sombra Um é empresário O outro é funcionário burro Você vem lutando na música Quantos anos você tem, Jonas? Lutando de música Nossa, eu comecei na música Eu tinha 12, 13 anos na música Há... Tem umas horas, cara Há 11 anos Agora que eu comecei Dar uma tranquilizada Mas é... Eu passei tudo que eu... Eu sei, Jardim Eu também não fui fácil Aquela estação Bispo Dom José me viu um monte de vezes Eu com o estorginho da gaita Madrugada Carregando na estação Bispo Não fazia nem pro bagunzinho Nem pro... Quando o Cuiabá só tinha um shopping Que era o Goiabeira Eu descia Eu morava no Tijucal Eu descia Eu só tinha dois passos de ônibus Descia com um violão Na segunda-feira Eu fazia praça de alimentação no shopping Segunda, sexta Eu descia Com um passinho Ia até a praça Maria Traquara Subia de a pé ao shopping Na segunda Guardava o violão Quando eu terminava o show Pegava Descia de a pé novamente Pra gastar o segundo passo Pra voltar pra trás Aí os caras Olha e fala Pô, se tiveram sorte Sorte, hein? Vocês tem... Sorte, hein? Nunca foi sorte Sempre foi Deus Nunca foi sorte Foi Deus que deu saúde E coragem pra trabalhar É isso aí Vamos faturar com a Eterna Já de novo, né? Oi, aí, homem Vamos então pro intervalo comercial Você que tá nos acompanhando aí Obrigado pelo carinho da sua audiência Acompanheirada no carreiro, viu? Dizer o seguinte Final de semana Se for tomar umas brejas Porque, sei lá, né, cara? Faz favor de não caçar confusão Seja na casa do seu irmão Da sua mãe Dos seus primos Dos seus amigos Independente da provisão Que você tiver Ou da posição social Independente da bebida Que você for colocar no copo Se você for beber a bebida Que a bebida não te beba Tá certo? Vamos ter a fala comercial A gente já volta rapidinho Com mais Revista Sertaneja Aqui hoje Com Jonas Ixão Os Matudo do Sertanejo Tchau Tchau